Agora tem uma história que você, a nossa amiga Lolo, em comum lá no Brasil, eu tenho que falar dela aqui, senão não tem como falar dela. Ela me contou uma vez, o Renzo treina um cara do sheik árabe, aí ele tem que viajar, às vezes o cara manda voo pra ele, ele vai pra não sei aonde, e você tem história, eu queria que você contasse o início de como você começou a treinar. Cara, um cara fantástico, na verdade ele veio aqui na academia, 22 anos atrás, quando eu me mudei pra cá, eu tinha uma academia pequena, ele veio pra treinar e me falou que ele treinava com um amigo meu em San Diego, que era o Nelson Cotto. Aí quando ele falou, eu falei, você tá em casa então? E eu tenho dificuldade pra guardar nome, não sou horrível pra guardar nome. Eu ia te perguntar o nome dele agora, mas... O nome dele é Sheik Tarnumbins Aéreos, meu irmão, eu tava com ele essa semana agora em Abu Dhabi. E na época o pessoal chamava ele de Ben, então ele se apresentou como Ben e veio pra treinar, ele falou pra eu quero treinar, quanto é que é a aula? Eu falei, não, vocês são do meu amigo, meu convidado, pega ali o que vocês quiserem pra beber, tem água, tem Gatorade ali. Aí eu queria um kimono também, eu falei, tá aqui, meu irmão, um presente pra você. Eu falei, eu quero pagar, não paga nada, rapaz. Vocês vêm da academia do amigo meu, vocês estão em casa. Aí ele foi treinar, treinou, treino duro pra burro, treinou com um aluno meu que era campeão do time olímpico de wrestling aqui. E no final o cara não conseguia fazer nada, o cara bateu sem querer uma cotovelada no nariz dele, o sangue desceu, né? Aí eu peguei uma toalha, falei, campeão, tá legal aí, bota uma toalha aí, ele traveu o nariz, aí ele travou o nariz, ele limpou o nariz na hora, eu falei, tá legal, quer um gelo? Aí ele virou e falou assim, não, ele não conseguiu passar a minha guarda indo. Aí eu falei, opa, esse louco aí é dos nossos. Esse vai se dar bem comigo. Aí eu já gostei dele, aí ele ficou no final do treino, ele falou, pô, ele me ajudou a limpar a academia, me ajudou a arrumar as coisas ali no final. Aí ele virou e falou, pô, você pode, você pode almoçar comigo amanhã? Eu falei, claro. Aí ele me deu o endereço, eu falei, a gente almoça, porque eu tô indo embora amanhã, meu avô sai às cinco horas, eu tenho que... Eu falei, tá bom, eu vim cedo de trem, fui almoçar com ele no hotel. Eu cheguei no hotel, um hotel até bonito, um hotel lindo. Só que eu falei, deve ser uma porcaria, porque o hotel tava vazio, não tinha uma alma viva no hotel. O hotel completamente, nem telefone tocava. Eu falei, pô, como é que pode um hotel... As coisas até ajeitam, mas não tem um... Hoje eu sei que ele fechava o hotel... Na verdade, pra ele e pros convidados, né? Aí, nisso a gente senta no restaurante, pede a comida, tá comendo também, tá discutindo jiu-jitsu. Quando eu olhei, que o negócio do lugar tava vazio mesmo, eu empurrei as mesas pro lado, me atraquei com ele, treinei com ele no chão, vimos posições, treinamos, entendeu? Fizemos várias coisas. E o mestre passava, eu achava que o cara ia reclamar, no final o cara passava, olhava, dava um sorrisinho. E fiquei amigo dele ali na hora, e eu falei, rapaz, você vai perder teu voo. Aí ele, tá bom, e continuava. Eu falei, bicho, tu já fez tuas malas? Qual é o aeroporto? Ele falou, New York. Eu falei, meu irmão, o tráfego pra lá essa hora é horrível, tu vai perder teu voo. Aí ele ria e continuava. Daqui a pouco eu falei, olha campeão, tu perdeu teu voo. Esquece, vamos pra academia treinar, que tu não vai fazer esse voo. Nem se tu tiver um helicóptero no teto, tu chega lá na hora. Aí ele pegou, fez assim, me puxou assim, fez assim, Renzo, o Boeing é meu. Quer dizer, não foi o avião, é meu jato, é meu... O Boeing é meu. Eu não acredito que eles vão sair sem eu estar lá, não. O hotel é meu, o Boeing é meu. Entendeu? O país é meu, né? Aí eu falei, pô... Aí ele falou, eu gostaria muito de convidar você a vir no meu país. Porque eles são os governantes do país, né? Eles são a família real que toca o país todo. Um país fantástico. Lugar lindo, Dubai, Abu Dhabi, ali é aquela área toda. O negócio, eu fiquei agora três semanas lá. O negócio, eu fiquei agora três semanas lá. Muito, muito, muito. É um negócio. Tem que formular um. E ele é o...